salve galera sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal cinco tutoriais canal que traz aí para você gratuitamente dicas para como melhorar a performance do seu mxq pro tv box e também trazendo dicas de aplicar aplicativos gratuitos né para você instalar e usufruir no seu tv box então hoje a dica é bem simples bem rápida tá pessoal que tá tendo travamentos aí que faz aí os procedimentos que eu ensinei aqui no canal já e mesmo assim às vezes fica travando tem mais uma dica que eu tô trazendo hoje que é uma dica simples mas que vai resolver o que que acontece muita gente conecta no 5g entendeu e não se sabe porque no 5g né acho que por causa do fluxo de dados não sei dizer direito não sou técnico nessa área então não sei explicar para vocês mas no 5g às vezes fica travando então vamos conectar no 2g vamos lá mostrar aqui pra vocês ó você vai no settings né vai no rede e vai aparecer ali ó aqui ó conectem sempre a internet no 2g certo principalmente quando for o wi-fi tá essa é a dica rápida hoje podem fazer o teste para vocês verem conectando no 2g ele não vai travar tá e conectando no 5g muitos tv box estão travando tá pessoal então essa é a dica super rápida de hoje se você gostou se inscreve aí no canal para apoiar já estamos com quase 4 mil inscritos agradeço a todos vocês que têm apoiado nosso canal apoiado nosso canal deixe seu like aí e um grande abraço até o próximo vídeo valeu não não a só a